Então, o que eu observei com isso? Porque quando a planta não se desenvolve, é porque faltam algumas coisas para ela. Então, qual é o elemento primordial para a planta crescer? Então, a planta precisa de várias coisas. Precisa do ar, precisa do vento, precisa da luz, precisa da água, precisa dos nutrientes, do sol, precisa desses elementos. E quando falta alguma coisa, a planta não vai crescer, porque está faltando ali uns elementos. Pode até ter água, mas água demais, ela não vai se desenvolver. Pode até ter luminosidade demais, ela não vai se desenvolver. Então, são esses diferentes fatores. Água, luz e nutrientes. Então, a planta precisa desses três elementos para que ela possa crescer. Então, quando falta um desses elementos para ela, ela não cresce. Ela não cresce, consequentemente, você não vai colher em 15 dias, certo? Em 20 dias, certo? Mas é possível também colher em 15 dias, dependendo da lua e dependendo dos ritmos, tá bom? Então, é importante a gente observar essas questões, para a gente poder dar essas condições primordiais para que as plantas possam desenvolver. Água, luz e nutrientes. E cada planta tem a sua exigência diferente de água, sua exigência diferente de luz, sua exigência diferente de nutrientes. Então, a gente precisa regular esses processos para dar exatamente a quantidade necessária. Porque se eu colocar demais ou colocar de menos, vai ter desequilíbrios na minha planta. Então, eu tenho que saber dosar exatamente de acordo com as características do meu solo, de acordo com as características da minha região, de acordo com as características da minha planta, para que ela possa realmente absorver os nutrientes, absorver a água, absorver a luz do sol, fazer a fotossíntese produzir orgânicos 15 vezes mais vezes na área e você colher em 20 dias. Tchau, 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 tchau.